Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Isaías 55, 8 Uma pesquisa mostra que o livro da Bíblia que mais agrada aos cristãos é o de Provérbios. Ocorre que a ética e a moral do conteúdo de Provérbios oferecem um ensino muito importante para as pessoas hoje em dia. Por isso, embora não frequentam nenhuma igreja, muitas pessoas leem a Bíblia para tirar dela sábias lições de vida. Mas a palavra de Deus em que cremos é muito mais do que uma simples regra de ética e moral. Além disso, Provérbios fala claramente que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. A Bíblia é o único meio que nos permite conhecer o coração de Deus. Uma vez extirpados os maus pensamentos, é tempo de realizarmos o transplante mental do pensamento de Deus, que foi revelado por intermédio de sua palavra. Por meio de sua palavra, Deus deseja conceder-nos a graça do reino dos céus. Embora tenhamos de viver neste mundo, Deus deseja nos dar a graça e a bênção de que o homem que pertence ao reino é capaz de desfrutar. Por isso mesmo Jesus não disse, arrependam-se e venham ao reino. Mas sim, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4, 7 Não se trata de Jesus ter vindo para nos levar ao céu, mas para nos dar o céu em nosso coração e família. Então, como podemos conseguir o milagre se nos sentimos limitados e enfrentamos uma situação impossível? Quando eu era menino, eu observava com frequência a maneira com que meu pai enxertava um ramo no tronco de uma árvore. No início da primavera, ele tinha o costume de trabalhar em um pomar de caquis. Existem dois tipos de caquis, um selvagem e o outro doméstico. Os frutos são totalmente diferentes. Meu pai cortava a raiz do caqui selvagem e então usava um tubo de palha. Enxertava um ramo de caqui doméstico, cobrindo-o depois com terra. Às vezes, havia um momento de secura por falta de compatibilidade entre a raiz e o ramo implantado. Mas, uma vez superado o período de adaptação, de forma surpreendente, o pé de caqui selvagem dava frutos do caqui doméstico. Esse princípio da natureza nos ensina um princípio espiritual. Assim como o pé de caqui selvagem é capaz de produzir o fruto do caqui doméstico, nós também podemos ter os pensamentos de Deus e falar o que ele fala. Qual é o caminho para isso? Talvez seja a pergunta de muitas pessoas. O pensamento e o plano do homem produz consequências humanas. Se, no entanto, repelirmos o pensamento do homem e enxertarmos em nós o pensamento de Deus, talvez, inicialmente, passemos por um momento de turbulência. Mas, se superarmos o obstáculo, será possível pensar, agir e crer como filhos e filhas de Deus e, assim, experimentar o milagre. Mas, as pessoas se recusam a repelir o próprio pensamento, para se apegar à palavra de vida e promessa, porque o coração sofre e vai contra a própria experiência. Contudo, se abrirmos nosso coração, para que a palavra de Deus brote em nós, tanto os planos como os pensamentos humanos se desfarão e seremos transformados pela palavra de Deus. Em 1973, quando organizei a 10ª Conferência Pentecostal, muitos pastores e novos convertidos do exterior aproximaram-se de mim perguntando — Pastor Xô, o senhor deve ser um gênio. Como conseguiu construir uma igreja tão grande? — Por que sua igreja cresceu tanto? Eu respondia simplesmente — Não sou um gênio, pois um gênio jamais faria o que fiz. Então, como conseguiu isso? Com o pensamento do homem, não seria possível. Mas, se o pensamento de Deus se enraizasse no pensamento do homem, acontecem milagres surpreendentes. Deus disse muito claro que tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23 Logo que nos mudamos para Ioido, muitos me perguntaram — Pastor, quantos membros da sua igreja deixaram de frequentá-la? Mas, como eu tinha certeza, de ter obedecido a Deus, respondia — As pessoas estão se aproximando. Minha igreja está crescendo. E assim as coisas aconteceram. De acordo com Hall, o número de membros aumentou cada vez mais. De acordo com o pensamento do homem, as circunstâncias diziam que o número deveria ter diminuído. Mas, a igreja cresceu porque — Eu havia repelido o pensamento humano e enxertado em mim o pensamento divino. Deus disse claramente — Abra sua boca e eu o alimentarei. Salmos 81, 10 Além dessa promessa, a Bíblia contém 32.500 promessas divinas. De Gênesis a Apocalipse, A Bíblia é o pensamento e a palavra de Deus. Deus não nos deu a palavra para que a vejamos como simples espectadores, nem para vivermos como caquis selvagens em meio ao fracasso, à desilusão, ao pecado, à injustiça, à mesquenharia, à enfermidade e à maldição. Ele nos deu sua palavra para que possamos dar bons frutos em vida mediante a bênção ilimitada, a glória e a vitória divinas. Portanto, é fundamental que você transplante o pensamento de Deus em sua maneira de pensar. O enxerto não implica mudança da essência da árvore. Assim como removemos o galho de uma árvore e o enxertamos em outra, devemos transplantar o pensamento de Deus em nós e viver em sua presença. A Bíblia diz que Abraão teve seu filho Isaac aos 100 anos de idade. O corpo de Sara estava envelhecido e, portanto, ter um filho era praticamente impossível. No entanto, Deus semeou seu pensamento no coração de Abraão. Querer receber ou não o enxerto do pensamento de Deus depende de cada pessoa. Quando o anjo de Deus apareceu a Abraão e lhe disse você terá um filho, ele riu até cair no chão e Sara também riu. Apesar de tudo isso, Deus disse você terá um filho. Aceitar ou não o pensamento de Deus dependia de Abraão e de Sara. Abraão enxertou o pensamento de Deus no próprio pensamento. Então seus nomes foram trocados. Abraão converteu-se em Abraão pai de muitos filhos e Sarai passou a chamar-se Sara princesa. Ao enxertar o pensamento de Deus eles passaram a ser estranhos para os incrédulos. Como pode um homem de 100 anos pensar em ter um filho? Eles estão loucos. É completamente ilógico. No entanto, é assim que isso funciona. Está certo que de acordo com o pensamento do homem existem limitações. Mas quando a pessoa tem o pensamento de Deus encertado em seu pensamento ela pode agir, falar e pensar como Deus. Deus deu um filho a Sara aos 90 anos de idade. Esse é Isaac que é considerado o pai de Israel. De acordo com a Bíblia Moisés era filho adotivo da filha de Faraó ou seja o chefe do exército do Egito e futuro sucessor no trono. Contudo tendo crescido fisicamente e intelectualmente deu-se conta de que era israelita. Certo dia ao observar que um egípcio estava espancando e maltratando um de seu povo quis fazer justiça com as próprias mãos matou o egípcio e o enterrou na terra. Ele quis salvar o povo de Israel por meio de uma revolução. No dia seguinte ao ver dois israelitas brigando perguntou Por que você está espancando seu companheiro? O agressor replicou Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Você quer matar-me como matou o egípcio? Quando a notícia chegou ao palácio real o faraó ordenou a captura de Moisés imediatamente este fugiu do Egito e foi para o deserto de Midian tornando-se ali um gerro de Getro o sacerdote passou o tempo e Moisés tornou-se velho a bíblia diz que ele morreu com a idade de 120 anos e que seus olhos e seu vigor não se tinham enfraquecido Deuteronômio 34 7 Certo dia ao apacentar as ovelhas no monte Oreb Moisés ouviu uma voz vinda dentre uma sarça que ardia mas que não se queimava e a voz dizia Moisés tire as sandálias e o senhor continuou dizendo eu o envio ao Egito para que liberte o povo de Israel Moisés não conseguia acreditar no que estava ouvindo de Deus por isso reagiu dizendo ó Deus rogo-te que envies outra pessoa eu tenho dificuldade para falar e estou muito velho para isso envia outro em meu lugar Moisés não podia enxertar no seu pensamento o pensamento de Deus irritado Deus lhe respondeu Moisés eu não lhe disse que estaria com você eu o envio finalmente Moisés conseguiu repelir o seu pensamento enxertando em sua mente o pensamento de Deus assim muitos milagres aconteceram a medida que ele falava e agia de acordo com o poder de Deus quando Moisés incorporou o pensamento de Deus pôde libertar o povo de Israel da escravidão atravessando o mar vermelho e liderando mais de 3 milhões de israelitas até a terra prometida construindo a nação de Israel e escrevendo o livro da lei outro que enxertou os pensamentos de Deus foi André no novo testamento há também muitos relatos que mostram como viver dando preferência ao pensamento do homem ou ao pensamento de Deus um exemplo disso são as decisões de Felipe e de André a bíblia diz que se reuniram cerca de 5 mil homens para ouvir Jesus pregar a palavra se fossem contadas as mulheres e crianças esse número chegaria a dezenas de milhares de pessoas que estavam com fome na ocasião Jesus chamou seus discípulos e lhes disse deem-lhes vocês algo para comer ele não disse que os discípulos teriam a capacidade de fazê-lo muito menos mentiu ou exagerou Felipe começou a fazer as contas quando obteve o resultado chegou a conclusão de que não havia forma de alimentar uma quantidade tão grande de pessoas então aproximou-se de Jesus e disse Jesus estamos no deserto há muita gente mesmo que dermos a cada um uma quantidade pequena de pão precisaremos de muito pão para dar de comer a todos essa atitude de Felipe mostra que ele não se havia apropriado da palavra de Jesus pois este havia dito deem-lhes vocês algo para comer recusou-se a implantar o pensamento de Deus no próprio pensamento conhecimento e experiência então diante da mesma circunstância André soube enxertar o pensamento de Deus e provavelmente deve ter dito se Jesus nos diz para darmos de comer é porque podemos fazê-lo Jesus nunca teria dito para darmos de comer se não tivéssemos nada que lhes dar imediatamente juntou toda a comida disponível cinco pães e dois peixes depois de agradecer a Deus Jesus o mandou repartir a comida entre o povo e todos comeram e se fartaram e os discípulos recolheram ainda doze cestos cheios de pedaços que haviam sobrado o pensamento de Deus é salvar-nos do pecado sarar-nos de toda doença e enfermidade e transformar o desespero em esperança a morte em vida o fracasso e a desilusão em vitória para isso primeiro devemos enxertar em nossa vida a palavra de Deus não é fácil escolher o pensamento de Deus a fim de crer nele Abraão também falhou nesse ponto embora cresse no plano de Deus com base em sua palavra que teria um filho quando sua esposa lhe propôs ter esse filho por intermédio da escrava H ele acedeu ao pensamento humano e fracassou diante de Deus assim nasceu Ismael como sabemos é extremamente difícil distinguir entre o próprio pensamento e o pensamento divino é difícil obedecer a Deus há momentos em que não obedecemos por pensar que o pensamento de Deus é o nosso pensamento ou por nos consolar imaginando que o pensamento é o pensamento de Deus Abraão falhou em um princípio mas decidiu aceitar novamente o pensamento de Deus em sua vida decidiu crer no pensamento de Deus baseando-se no momento em que ele o tirou de sua tenda e o fez contar as estrelas do céu o mesmo aconteceu com Sara ela decidiu aceitar o pensamento de Deus mesmo sabendo que não poderia conceber e ter um filho tal como acontece com personagens da antiguidade também recusamos a aceitar o que Deus pensa por causa do conhecimento da lógica e da experiência pessoal essa é a razão de ser tão custoso o processo de incorporação do pensamento de Deus em nossa vida não obstante se alguém deixar que a promessa de Deus seja implantada e superar a turbulência da aprovação apegando-se a Deus os milagres se manifestarão ininterruptamente portanto não devemos considerar a Bíblia como um enfeite não devemos ser espectadores da palavra deixemos deixemos que ela seja enxertada em nossa vida então experimentaremos o milagre de viver como Deus agora o que fazer para desfrutar o céu em meu coração talvez seja a pergunta de muitos o termo grego metanoia que em português é traduzido por arrepender-se significa mudar totalmente o pensamento do coração e a emoção ou seja podemos deixar que o céu reine em nossa vida e família se apenas mudarmos o rumo do nosso coração e a nossa maneira de pensar portanto arrependa-se dos pensamentos negativos e cheios de frustração pensamentos que o fazem retroceder que dizem que tudo está acabado mude o rumo da emoção e da mente deixe que a palavra do Senhor cresça em você e então o céu estará ao seu alcance Jesus disse cuidado que ninguém os engane Marcos 13 5 o reino de Deus não vem de modo visível nem se dirá aqui está ele ou lá está porque o reino de Deus está entre ou dentro de vocês Lucas 17 20 22 portanto o reino de Deus está em nós opera nas circunstâncias que nos rodeiam e as transformam no reino dos céus certo homem estava caminhando e de repente viu alguns meninos que tiravam água suja para ser purificada ao levantar os olhos viu que mais acima naquele rio havia um porco tomando banho obviamente os meninos não sabiam que isso estava acontecendo então o homem lhes disse meninos se vocês querem limpar a água devem primeiro livrar-se do porco que está se banhando lá em cima no rio devemos agir da mesma forma nas circunstâncias que estivermos vivendo no casamento o amor se desvanece aparecem os conflitos familiares os filhos seguem caminhos equivocados as coisas não saem bem o sofrimento e a enfermidade fazem que a nossa vida se encha de água suja tratamos de retirá-la de um poço mas quando o fazemos vemos que o outro poço se encheu de água suja e acabamos caindo na desilusão como podemos solucionar esse problema a bíblia diz provérbios 4 23 acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida devemos nos arrepender e mudar o rumo de nossa maneira de pensar negativa e destrutiva e incorporar o pensamento de Deus e a palavra de Deus em nosso coração para que o pensamento divino reine em nossa vida e transborde transformando todo o ambiente no reino dos céus podemos experimentar o milagre se tão somente implantarmos a palavra de Deus em nosso coração toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia mas cumpre o propósito com que foi enviada Isaías 55 diz isso portanto leia e estude a bíblia por mais que o seu intelecto duvide dessa verdade apegue-se a palavra de Deus que diz tudo é possível ao que crer Marcos 9 23 se você precisa de cura divina confesse pelas suas feridas fomos curados Isaías 53 5 e desfrute de saúde física se você precisa que Deus o faça prosperar deixe que seja enxertada em seu coração a palavra que diz tragam o dízimo todo e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las Malaquias 3 10 acrescente o pensamento de Deus mediante a palavra dele que permitirá que em sua vida sejam produzidos muitos frutos de felicidade em nome de Jesus Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui no canal ative o sininho das notificações que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mal os seus pensamentos volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele volte-se para o nosso Deus pois ele dá de bom grado o seu perdão Isaías 55 7 quando uma pessoa sofre um dano cerebral parte de seu cérebro ou a totalidade dele passa a ficar paralisada incapacitada a medicina tem feito avanços enormes chegando a remover nódulos no cérebro e preservando não somente a vida como também impedindo a paralisia parcial ou total não é minha intenção falar sobre a paralisia provocada pelas enfermidades cerebrais desejo referir-me às enfermidades mentais invisíveis aos olhos como os maus pensamentos e a filosofia de vida negativa que nos tornam incapacitados pelo fracasso e pela frustração que nos impedem de desfrutar a vida feliz que Deus nos oferece quando quando os discípulos de Jesus subiram ao templo às três horas da tarde a hora da oração encontraram ali um aleijado de nascença Pedro olhando-o nos olhos disse não tenho prata nem ouro mas o que tenho isso lhe dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno ande Atos 3 6 imediatamente quando Pedro o segurou pela mão e o levantou e os pés e os tornozeiros do homem ficaram firmes ele deu um salto pôs-se em pé e começou a andar depois entrou com eles no pátio do templo saltando e louvando a Deus pode-se dizer que o coração é que determina o destino do homem por essa razão o sábio diz em provérbios 4 23 acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida e Jesus em Mateus 8 13 diz como você creu assim lhe acontecerá o que significa isso quer dizer que a mente é a origem do estilo de vida e a vida é o resultado daquilo que pensamos devemos eliminar de nosso cérebro o nódulo que nos leva à destruição ou à paralisia total ou parcial a fim de experimentarmos o poder de Deus quero agora apresentar seis elementos que impedem que o poder divino haja em nós os quais devem ser extirpados o primeiro elemento é a ansiedade pode-se dizer que alguém que vive ansioso perde a felicidade na vida quando uma pessoa ansiosa chega a casa os integrantes da família tornam-se intranquilos por causa de suas queixas e murmurações assim também a pessoa ansiosa é incapaz de difundir paz na sociedade esse tipo de gente provoca reação de agitação em cadeia segundo estudo do médico doutor Walter Clemente Albertis especialista em gastroenterite do reconhecido hospital Mayo a causa de todo tipo de doença é a ansiedade isso significa que a ansiedade destrói a saúde física além de destruir a felicidade do coração qual é a causa da ansiedade apresento aqui duas de suas origens a primeira origem da ansiedade as circunstâncias produzem ansiedade quando uma pessoa sente-se incapaz de enfrentar uma situação torna-se ansiosa por exemplo quando não consegue solucionar um problema financeiro ou quando vive uma situação que parece estar além de qualquer esforço humano certo dia Jesus entrou num barco e disse a seus discípulos que passassem para o outro lado no começo o lago estava tão calmo que o barco deslizava como um patim sobre rodas ao chegarem a metade do lago porém uma forte tempestade vinda do monte hebron começou a açoitá-los a embarcação estava prestes a ser inundada de modo que em vão os discípulos tentavam tirar a água de dentro dela o naufrágio se daria em questão de tempo foi então que os discípulos se lembraram de Jesus e clamaram mestre não te importas que nos afoguemos Jesus levantou-se repreendeu o mar e imediatamente o vento se acalmou e tudo ficou tranquilo olhando os discípulos nos olhos ele disse porque vocês tem tanto medo ainda não tem fé observe que Jesus não disse vocês não tem fé isso se deve ao fato de que toda pessoa tem fé de acordo com a medida que Deus lhe deu o fundamento da fé dos discípulos entretanto eram as circunstâncias os sentimentos e a emoção eles tinham fé somente quando tudo estava calmo ao terem a vida ameaçada por uma tempestade sua fé transformou-se em dúvida criando uma nuvem de ansiedade no coração portanto devemos repelir os pensamentos oriundos das circunstâncias e as emoções da terceira dimensão a fim de aceitar os pensamentos de Deus os da quarta dimensão quando viram a tempestade e as ondas os discípulos fracassaram em aceitar o pensamento de Deus apesar de terem ouvido o Senhor dizer que queria passar para o outro lado do lago seus fundamentos de fé não eram a palavra de Deus da quarta dimensão e sim as circunstâncias e as emoções da terceira dimensão foi por isso que o Senhor lhes perguntou onde está a sua fé a palavra de Deus permanece para sempre e jamais muda apegar-se firmemente a palavra de Deus não é outra coisa se não aceitar o pensamento de Deus portanto apesar das circunstâncias se o fundamento do nosso coração é a palavra de Deus mediante a fé podemos estar livres de nossa ansiedade e preocupação a segunda origem da ansiedade é que o pecado produz ansiedade quando peca a pessoa torna-se ansiosa porque perde a confiança diante de Deus o pecado separa o homem de Deus quando Adão e Eva pecaram não puderam permanecer diante dele Gênesis 3 10 diz ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu por isso me escondi qual foi a causa do medo o pecado sem dúvida ao comer do fruto da árvore proibida Adão e Eva souberam que estavam nus e tiveram medo por isso não puderam apresentar-se diante de Deus da mesma forma o homem que comete pecado não tem paz as escrituras dizem não há paz alguma para os ímpios Isaías 48 22 portanto a consequência do pecado é a ansiedade se uma pessoa se sente ansiosa ao sentar-se e ao levantar-se sua vida será uma ruína não obstante se alguém se aproxima do Senhor e confessa todos os seus pecados estes se tornam brancos como a neve ainda que tenham sido como o escarlate não se trata de mudar as circunstâncias para que possamos desfrutar paz Jesus disse nesse mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo João 16 33 e o apóstolo João declara porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo 1 João 4 4 portanto apesar das circunstâncias deposite sua fé na palavra de Deus o arrependimento o ajudará a se libertar de toda a ansiedade que tenta destruir sua vida o segundo elemento é a solidão a solidão a que me refiro não é a solidão causada pelas circunstâncias por exemplo se você separa um tempo para orar num monte e estar a sós com Deus isso não é solidão a solidão é sentir-se só e se caracteriza pelo egocentrismo é querer receber sem dar é manter-se indiferente à felicidade dos outros quando alguém se torna extremamente egocêntrico e não se interessa pelos outros transforma-se numa pessoa teimosa e fria obviamente ninguém será receptivo a uma pessoa que demonstre ser assim esse comportamento torna as pessoas ainda mais fechadas em sua solidão levando-as à destruição Deus não criou o homem como um ser solitário em Gênesis 2 18 e 24 o Senhor fala não é bom que o homem esteja só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne o homem nasce de duas pessoas no idioma chinês a palavra homem é representada por caracteres formado por dois traços que se apoiam entre si ou seja são duas pessoas que formam uma unidade por isso Jesus orou ao pai dizendo pai nosso que estás nos céus não é o plano de Deus que o homem esteja só até mesmo na natureza de pregar o evangelho Jesus enviou os seus discípulos em duplas o apóstolo Paulo sempre esteve acompanhado de Barnabé depois de uma discussão entre eles Paulo juntou-se a Silas e Barnabé a João Marcos portanto quem se considera santo e justo e gosta de estar sozinho não é um santo verdadeiro nada mais é do que um egoísta temos de desfazer a solidão do nosso coração que nada mais faz se não destruir a nossa vida agora o terceiro elemento é a indecisão a fé sem obras é morta quando alguém duvida e vacila entre uma e outra coisa denota ser uma pessoa indecisa e uma pessoa indecisa caracteriza-se pela falta de responsabilidade e receio o fracasso e o erro muitas muitas vezes no dia a dia o pastor precisa trabalhar como um agente imobiliário acontece que as pessoas se aproximam e pedem pastor o senhor poderia me apresentar a fulano ou então quero que o senhor me apresente a beltrano para para minha surpresa nesse aspecto tive êxito apenas em uma ocasião se uma pessoa não se decide quando tem ainda a possibilidade de escolher seu futuro cônjuge nunca poderá deixar de ser um solteirão ou uma solterona no mundo não existe homem perfeito ou mulher perfeita é preciso primeiro casar para depois adaptar-se ao cônjuge hoje em dia muitos fracassam por falta de decisão surgem as oportunidades mas estas são perdidas por causa da indecisão com que enfrentam a vida ao longo de minha vida nunca vi uma pessoa extraordinariamente inteligente que tenha conseguido grandes coisas os chamados inteligentes pensam demais e dizem é preciso descartar esta possibilidade isto não funcionará ainda não chegou a hora de pôr isto ou aquilo em ação o tempo passa e no final das contas eles não fazem nada portanto podemos vencer se com convicção seguirmos em frente alguns membros da minha igreja já vieram a mim e perguntaram pastor o senhor acredita que será bom para mim emigrar para outro país o que o senhor acha de eu começar um novo negócio devo continuar a fazer o que eu estou fazendo esperam então que eu tome a decisão por eles diante dessa situação eu simplesmente aconselho não me peça que tome a decisão por você vá ao monte da oração e ore clame a Deus que certamente dirá que caminho você deve seguir diante da dúvida ou incerteza devemos nos apegar a Deus e pedir-lhe de todo o coração que nos oriente então Deus nos ajudará a tomar a decisão correta em Tiago 1 dos 6 ao 8 diz peça porém com fé sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar levada e agitada pelo vento não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do senhor pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz o senhor disse que não abençoaria pessoas indecisas remova a indecisão com o pensamento de Deus livre-se da indecisão assim você poderá alcançar sucesso em sua vida o quarto elemento é a ira temos a tendência de nos irritar com extrema facilidade tanto em casa como no ambiente de trabalho creio que uma das principais razões para isso é o fato de não sabermos quanto a ira é destrutiva a ira é prejudicial não somente à saúde mas também ao intelecto pois o torna cego em uma conferência o famoso anatomista inglês John Hinton afirmou ser a ira semelhante ao suicídio logo depois de ter apresentado sua tese ele teve uma forte discussão com alguns dos alunos que o ouviram e discordaram daquilo que ele defendia isso o irritou sobremaneira levando a morte instantânea vítima de um ataque cardíaco as palavras de John Hinton causaram grande repercussão por causa de sua morte trágica irar-se é como cuspir para cima ou seja a ira se volta contra a própria pessoa a bíblia diz que a ira rebaixa o nível da pessoa e o transforma em ignorante a sabedoria do homem lhe dá paciência sua glória é ignorar as ofensas provérbios 19 11 o homem paciente dá prova de grande entendimento mas o precipitado revela a insensatez provérbios 14 29 além disso a ira nos separa da alegria deus porque irritar-se é cometer o mal na presença divina existem hoje muitas famílias destruídas por palavras cheias de ira é aconselhável falar pacificamente em tom moderado ainda que seja em momento de ira quando preciso aconselhar pessoas que tem a tendência a se irar facilmente digo quando você voltar a se irritar abaixe a voz e fale devagar se a sua esposa cometeu um erro grave não levante a voz dizendo querida porque isso o levará a irar-se ainda mais fale em tom baixo e suave querida qualquer pessoa tem a experiência de se ter irritado e depois de algum tempo arrepender-se de haver agido dessa forma a ira destrói tudo a ira não traz benefício nenhum a sua vida precisamos aprender a preservar e desfazer a ira que nos leva a destruição e então nos será concedida uma nova manhã o quinto elemento é a frustração a pessoa que fracassa e tem pensamentos negativo que fala de forma negativa e age de maneira negativa é definitivamente alguém cheio de frustração uma pessoa frustrada não vive criativamente não passa de um pessimista e tem uma auto imagem de desalento e fracasso no idioma coreano temos certas expressões negativas que são espontâneas dizemos com frequência morro de e o pior é que dizemos várias vezes ao dia e isso mata a alma morro de fome comi até explodir morro de felicidade morro de desânimo morro por causa da sujeira que existe aqui morro de calor morro de frio é tão lindo que quero morrer pergunta-me se o aprecio tanto porque quer morrer e não é só isso há canções seculares cuja letra é também pessimista e frustrante Deus não nos abençoará se vivermos chorando e pronunciando palavras negativas a bíblia diz e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse está prisioneiro do que falou provérbio 6 2 isso sugere a importância das palavras em nossa vida portanto se falarmos palavras negativas vamos viver sob a sombra da frustração tenho recebido muitas cartas que chegam do interior do país no entanto se o conteúdo da carta é negativo e frustrante deixo de responder a ela ao contrário se a pessoa que a escreveu embora diante de frustração e de um panorama desalentador denota a esperança oro por ela e faço tudo o que posso para ajudá-la sabe qual é a diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa fracassada as bem sucedidas não se mostram frustradas diante de um eventual fracasso e logo se colocam em pé novamente ao contrário as pessoas fracassadas denotam frustração desanimam e cruzam os braços aqui está a diferença a chave do êxito da vida está em ter coragem e não desanimar nunca aos 70 anos com uma dívida de milhares de dólares o coronel Sanders foi a falência ficou tão abalado que foi internado num hospital mesmo assim não conseguia conciliar o sono certo dia bem de madrugada ouviu um hino que dizia não esmoreças Deus te protege descansa sob suas asas Deus te protege como um sonâmbulo dirigiu-se ao lugar de onde vinha o cântico o hino vinha de uma pequena igreja ao entrar encontrou uma senhora idosa que cantava o hino curvada diante do altar a voz daquela senhora parecia a voz de um anjo no mesmo instante ele se arrependeu e entregou sua vida ao senhor repentinamente sentiu uma grande paz a paz que só desfrutam as pessoas que caminham com o senhor antes de entrar em falência sanders era o dono de uma empresa decidiu esquecer seu passado e começar tudo de novo como cartonador não foi nada fácil entretanto ele superou a adversidade confiou no senhor e soube a orientação do espírito santo começou a vender frango frito hoje ele é um milionário conhecido em todo o mundo esta é a história de sanders chicken mais conhecido como kfc assim também devemos nos livrar da frustração que nos leva ao fracasso e o sexto e último elemento é o auto abandono atualmente as histórias de criminosos se tem transformado em filmes a história de xi kang hun que conseguiu fugir da cadeia com um grupo de colegas está numa tela gigante sob o título holiday esse tipo de material cinematográfico tem o mérito de nos ajudar a ver a sociedade de outro ponto de vista mas a filosofia de vida o que tiver de ser será dos protagonistas não é nada edificante faz alguns anos que yu yong assassinou 26 pessoas no espaço de 10 meses o que causou um grande horror a sociedade coreana ele perdeu o pai num acidente de trânsito quando ainda era menino e a pobreza fez que esse homem visse a vida de forma tenebrosa depois de várias prisões e quando sua esposa não suportou mais a situação e decidiu divorciar-se ele abandonou tudo e transformou-se num assassino essa é uma história trágica da consciência do auto abandono conheço uma família em que o esposo é formado pela faculdade de medicina da universidade de tóquio e agora é professor de uma faculdade na califórnia sua esposa é também profissional não obstante uma pequena diferença de opiniões o separou emocionalmente ao final acabaram sendo vencidos o esposo começou a delirar e pensava que a esposa o queria assassinar por isso dormia com uma faca a sua cabeceira você pode imaginar uma mulher dormindo tranquila ao lado de um homem que tem uma faca a sua cabeceira por isso a mulher ficou louca graças a Deus a mensagem foi transmitida por meu intermédio e eles aceitaram Jesus como seu senhor saíram do auto abandono e finalmente recuperaram a estabilidade familiar devemos nos livrar do veneno do auto abandono que destrói a nossa vida Gênesis 2 15 narra o senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo o jardim do Éden não é outra coisa senão o nosso coração na antiguidade a fonte de vida encontrava-se no Éden mas na atualidade a fonte de vida se encontra no coração o Deus que disse ao homem para cuidar do Éden hoje nos manda cuidar do nosso coração é necessário que os nossos pensamentos se fundamentem na palavra de Deus para que o nosso coração seja preservado ou seja o sucesso e o fracasso não dependem do destino podemos ser felizes se mediante o pensamento de Deus conseguirmos extirpar os seis tumores do coração a saber a ansiedade a solidão a indecisão a ira a frustração e o auto abandono que você possa ter força no Senhor na palavra de Deus na oração conseguir retirar da sua vida em nome de Jesus Cristo tudo o que atrapalha o poder de Deus o poder divino de atuar na sua vida Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que ouviram essa palavra do pastor David Puyong Se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que são postados aqui todos os dias deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar essa palavra com as pessoas que você mais ama cada pessoa tem a própria perspectiva esta é única e distinta de todas as outras a perspectiva dos pais não é a mesma perspectiva dos filhos a maneira com que a geração adulta vê uma situação não é a mesma com que os jovens a veem o ponto de vista do chefe não é o ponto de vista do empregado os políticos da oposição não veem as coisas como as veem os políticos que apoiam o governo é imprecidível que haja contínua busca de entendimento entre ambas as partes mas existe uma diferença maior de perspectivas trata-se do ponto de vista do homem e do ponto de vista de Deus a bíblia explica isso da seguinte forma Isaías 55 8 9 diz pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos declara o senhor assim como o céu são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos é praticamente inevitável o conflito entre o ponto de vista de Deus e o ponto de vista do homem apesar disso se como homens que somos repelirmos o nosso pensamento e escolhermos o pensamento de Deus poderemos alcançar vitória genuína na vida cristã o pensamento de Deus é um caminho de verdade e vida o qual devemos seguir ele se torna um mapa capaz de indicar onde se encontra a felicidade e de mostrar o leme que nos guia até onde temos de chegar um bom exemplo disso é a vida de Abraão se você tem o pensamento de Deus pode começar a sonhar a vida de Abraão passou por uma drástica mudança de rumo quando ele tinha 75 anos de idade essa é uma idade quando a pessoa precisa fazer uma avaliação da sua vida refletindo sobre a maneira em que viveu e deve pensar a respeito da morte em outras palavras é a idade menos indicada para um novo começo mas Deus chamou Abraão e ordenou-lhe que começasse tudo de novo a bíblia esclarece isso da seguinte forma em Gênesis 12 1 e 2 e 3 então o senhor disse a Abraão saia da sua terra do meio de seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso seu nome e você será uma bênção abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados depois de receber essa palavra de Deus Abraão passou a ver a vida por outra perspectiva o senhor lhe havia mostrado não ser aquele o momento de abandonar o sonho mas de concebê-lo o tempo de começar uma nova vida ele prometeu a Abraão que as obras da fé o acompanhariam assim como uma flor desabrocha quando recupera vitalidade Abraão recuperou vida aos 75 anos de idade contudo ele não pôde evitar um conflito interior certamente pensou será que tudo isso está certo isso é possível sob o ponto de vista humano se eu obedecer a Deus pela fé as pessoas não me poderão considerar um louco Abraão se viu diante de um conflito ver as coisas como Deus as vê e começar uma nova aventura ou ver o mundo como o homem vê e permanecer no mesmo lugar afinal Abraão tomou a decisão de ver as coisas como Deus as vê embora seus olhos não vissem coisa nenhuma seus ouvidos não percebessem nada e suas mãos não tocassem em nenhum objeto Abraão decidiu ver seu destino e as circunstâncias como Deus as via assim começou sua vida de fé e o que é fé é abandonar o ponto de vista do homem e dar preferência ao ponto de vista de Deus portanto podemos desenvolver nossa fé quando decidimos ver com a perspectiva de Deus e começar uma vida nova Abraão mudou o rumo de sua vida mediante a fé é preciso ter sabedoria para fazer distinção entre o ponto de vista do homem e o ponto de vista de Deus se virmos como o homem vê viveremos como homens se no entanto virmos como Deus vê e agirmos pela fé viveremos pelo poder de Deus certo dia em que havia densa neblina um navio estava detido impossibilitado de partir o comandante esperava ansiosamente que a neblina se dissipasse um senhor aproximou-se dele e disse eu sou da Inglaterra e preciso ir a Quebec no Canadá ainda hoje porque no sábado tenho de pregar num culto evangelístico vamos já comandante o comandante surpreso com estas palavras pensou pela aparência esse homem seria uma pessoa normal mas pela maneira de falar deve ser um louco e disse ouça por acaso o senhor não ver a neblina como vou sair do porto com uma neblina dessa o homem respondeu certamente que eu vejo a neblina mas vejo também a mão de Deus retirando a neblina por acaso o senhor não vê a mão de Deus quando o comandante pensou estar diante de um louco o homem o tomou pela mão levou a força ao seu camarote e disse sirvo ao senhor durante cinquenta e sete anos e o tenho visto todos os dias em oração Deus nunca falhou vou orar e o senhor verá a neblina se desvanecer vamos orar juntos o comandante entrou no camarote mas fez declarações que demonstravam falta de fé não diga tolices por acaso não vê a neblina onde está Deus as palavras do comandante vinham do senso comum de repente george miller dobrou joelhos e orou Deus criador dos céus e da terra eu vim da inglaterra e preciso ir a quebec para pregar a tua palavra portanto faze que o navio parta agora mesmo assim que terminou a oração disse ao comandante ligue o motor do navio o senhor acredita que a oração fará melhorar as condições do tempo não diga tolices george miller respondeu abra a janela e o milagre aconteceu naquele curto espaço de tempo a neblina havia desaparecido e o sol estava brilhando o comandante não conseguia acreditar ele havia visto a neblina mas george miller havia visto Deus se você tem o pensamento de Deus pode obedecer sem reservas assim que ouviram a palavra de Deus abraão e sua esposa partiram em direção a cada com tudo que tinham junto com seu sobrinho Ló e seus servos tratava-se de uma migração com toda a família ao chegar a Canaã tiveram de enfrentar uma situação difícil a terra estava passando por um período de estiagem e não havia água nem comida a família clamava por comida e seus animais desfaleciam por falta de alimentação apropriada diante das circunstâncias adversas Abraão decidiu ver as coisas pela perspectiva humana buscando a sobrevivência foi para o Egito a terra do pecado junto com seu sobrinho Ló ali com o propósito de preservar sua vida fez que a esposa dissesse que era sua irmã não é assim que o homem ver as coisas reconhecendo as adversidades Abraão abandonou a perspectiva de Deus e preferiu a perspectiva do homem mas Deus observava as circunstâncias por outro ponto de vista ele viu que Abraão embora tivesse decidido ter fé ainda estava preso a coisas humanas foi por isso que Abraão não lhe obedecera sem reservas Deus lhe havia dito que saísse de sua terra e do meio de seus parentes mas Abraão partira com todos os seus bens e seu sobrinho Ló esse foi o motivo pelo qual Deus permitiu a estiagem do ponto de vista de Deus Abraão não desenvolvera uma fé completa ele havia deixado a terra mas somente no aspecto físico em outras palavras ele não obedecera plenamente a Deus por isso para que se arrependesse Deus permitiu a estiagem ao enfrentar uma aflição todos são levados a fazer uma análise introspectiva se Abraão tivesse arrependido de seus pecados e buscado a Deus o Senhor lhe teria aberto um novo caminho mas Abraão não observou as circunstâncias sob a perspectiva divina por isso dirigiu-se ao Egito se alguém escolhe ver as coisas com os olhos humanos deve-se responsabilizar pelas consequências em sua vida ao contrário se alguém decide ver as coisas com os olhos de Deus é este quem o protege e responde por sua vida como consequência Abraão enfrentou situações muito críticas o rei do Egito tomou Sara pensando ser a irmã mais nova do estrangeiro Abraão preservou sua vida porque entregou sua esposa como mulher a outro homem definitivamente o conflito e a vergonha se apoderaram dele no entanto o processo o levou a um genuíno arrependimento foi então que Deus lhe deu uma nova oportunidade se você tem o pensamento de Deus você pode confiar na promessa depois do quebrantamento Abraão voltou a terra de Canaã junto com seu sobrinho Ló em Canaã ele teve uma vida próspera porque administrou bem o que ganhou no Egito mas os servos de Abraão e Ló discutiam com frequência porque não havia água suficiente para todos diante disso Abraão decidiu separar-se do seu sobrinho ao ouvir a confissão de Abraão percebemos imediatamente quando ele tinha sido quebrantado não haja desavença entre mim e você ou entre os seus pastores e os meus afinal somos irmãos aí está a terra inteira diante de você vamos separar-nos se você for para a esquerda irei para a direita se for para a direita irei para a esquerda Gênesis 13 8 9 Abraão cedeu a Ló praticamente tudo essa declaração manifesta a convicção de Abraão que decidiu não olhar a circunstância sob o ponto de vista humano mas apegar-se ao pensamento de Deus por outro lado Ló viu as coisas sob a perspectiva humana levantou os olhos e observou que todo o vale do Jordão até Zoar era terra bem arrigada mas na realidade Sodoma e Gomorra eram terras onde proliferavam o pecado depois de separado de seu sobrinho Ló Abraão que tinha o pensamento de Deus e confiava na palavra do Senhor decidiu ficar em Canaã Deus Deus o chamou e disse de onde você está olhe para o norte para o sul para o leste para o oeste toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre Gênesis 13 14 e 15 falando francamente a terra de Canaã não se via tão fértil quanto as campinas do Jordão mas Deus disse a Abraão que lhe daria e a toda sua descendência toda a terra que ele estava vendo vemos assim que quando Abraão decidiu olhar seu destino e as circunstâncias sob o ponto de vista de Deus ele lhe prometeu responsabilizar-se por sua vida se você tem o pensamento de Deus pode esperar pelo cumprimento da promessa e aconteceu que Abraão chegou aos 85 anos de idade 10 anos já se haviam passado desde o dia em que ele decidira vir a terra de Canaã contudo Abraão não tinha nenhum filho sob o ponto de vista humano já não havia possibilidade de ver cumprida a promessa divina por essa razão a esposa de Abraão Sara propôs-lhe que ele tomasse sua escrava H para que talvez por intermédio dela viesse a ter filhos e assim foi Abraão que até aquele momento estava crendo e esperando na palavra de Deus começou a olhar com os olhos do homem e consequentemente tomou sua escrava como mulher pouco tempo antes porém Deus lhe havia dito não tenha medo Abraão eu sou o seu escudo grande será sua recompensa Gênesis 15 5 mas Abraão enfatizou o fato de não ter um filho dizendo ó soberano senhor que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco tu não me deste filho algum um servo de minha casa será o meu herdeiro Gênesis 15 2 e 3 mas esse pensamento era do homem porque o pensamento de Deus era diferente depois de lhe dizer seu herdeiro não será esse um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro o senhor o levou para fora da tenda e mostrou lhe as estrelas do céu e disse olhe para o céu e conte as estrelas se é que pode contá-las e prosseguiu assim será sua descendência da mesma forma existe uma grande diferença entre o ponto de vista do homem e o ponto de vista de Deus o ponto de vista de Deus era que embora Sara fosse anciã o milagre ocorreria e Abraão teria tantos filhos como as estrelas do céu o ponto de vista do homem porém era que Sara não podia mais ter filhos Abraão que uma vez fracassara por ter escolhido olhar as coisas como o homem as vê voltara a se equivocar somente pelo fato de não ter algo que pudesse ser visto imediatamente foi por isso que Abraão possuiu Agar e com ela teve Ismael mas Deus não aceitou Ismael se Abraão não tivesse gerado Ismael o conflito entre judeus e árabes não existiria de certo modo ele voltou a fracassar por haver escolhido o ponto de vista do homem ao meditar na história de Abraão percebemos que não é fácil ver as coisas como Deus as vê e desenvolver um alto nível de fé isso não é conseguido instantaneamente existe nisso um processo de perseverança hoje em dia muitos cristãos confessam Deus eu creio somente em tua palavra seguirei este caminho pela fé por mais que me critiquem e as circunstâncias não me favoreçam viverei vendo as coisas com os olhos da fé mas quando as circunstâncias se apresentam negativas esses mesmos cristãos dão um passo atrás e dizem não posso creio ser melhor fazer o que penso se continuar assim certamente fracassarei no entanto quando retrocede o homem cai num abismo de desespero e fica muito ferido é nesse momento que se lembra da palavra de deus arrepende-se e volta se para ele consideramos abraão o pai da fé contudo ele não se transformou em pai da fé desde o princípio abraão precisou ajustar sua visão constantemente foi por meio desse processo que ele aprendeu a repelir a obstinação e a mesquinharia do homem obedecendo a vontade de deus se você tem o pensamento de deus pode crer no sobrenatural abraão começou a ver as coisas da perspectiva divina repelindo a imundice da mesquinharia humana e se apegou a fé como consequência disso teve isaque aos 100 anos era um triunfo da fé considera-se uma coisa incomum a geração de um filho aos 50 anos por isso é motivo de festa imagine-se como teria sido grande a emoção de abraão isaque foi uma criatura divina diante de seus olhos para abraão isaque era sua vida seu herdeiro sua alegria e sua felicidade cada vez que olhava para ele descobria o sentido da vida entretanto isaque passou a se converter gradualmente em um ídolo para abraão embora este não ouvisse dessa maneira deus via isaque de uma forma abraão ouvia de outra forma ou seja havia uma grande diferença entre os dois pontos de vista o ponto de vista de deus e o ponto de vista de abraão certo dia deus ordenou abraão tome seu filho seu único filho isaque a quem você ama e vá para a terra de moriá sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei abraão ficou perplexo pensava que deus abençoaria isaque e prolongaria seus dias de vida aqui na terra esse não deixava de ser o pensamento do homem o pensamento de deus porém não aceita o pensamento do homem abraão viu-se em meio a forte conflito ele sabia que deus estava falando sério e pensou se deus quer eu tenho de obedecer não devia ser fácil oferecer o único filho amado como holocausto ou seja queimá-lo no fogo a luta interior de abraão continuou provavelmente ele até pensou em desobedecer a deus e viver feliz com seu filho todavia também não podia desobedecer a ordem divina chegou o momento de escolher o pensamento do homem ou o pensamento de deus finalmente abraão decidiu-se pelo pensamento de deus lembrou-se da palavra que dizia ser isaque o herdeiro e creu que deus tinha preparado um plano é certo que para chegar a esse ponto abraão passou por uma grande turbulência no dia seguinte tomou a direção do monte moriá junto com o filho isaque e dois servos ao chegar ao lugar indicado por deus não hesitou em sacrificar seu filho ele o amarrou sobre o altar amarrou a lenha e pegou o cutelo foi nesse instante que o anjo de deus o deteve não toque no rapaz disse o anjo não lhe faça nada agora sei que você teme a deus porque não me negou seu filho o seu único filho juro por mim mesmo declara o senhor que por ter feito o que fez não me negando seu filho o seu único filho esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu Gênesis 22 Abraão escolheu ver como Deus vê e repeliu todo o pensamento humano a partir desse momento Deus abençoou Abraão e se responsabilizou por sua vida qualquer pessoa que quiser escolher a perspectiva de Deus deve primeiro abandonar a vontade a obstinação o desejo o método e a força do homem não podemos confessar que escolhemos a perspectiva de Deus enquanto persistirmos com os desejos os métodos e a força humana todo aquele que escolher a perspectiva de Deus deve se render dedicar-se e obedecer a ele o ato de se render dedicar-se e obedecer a Deus não significa perder muitos pensam que a dedicação a Deus significa perder mas isso não é certo não se trata de perda mas da chave que leva a uma vida abundante Deus abençoa as pessoas que se decidem por sua perspectiva e se responsabiliza por elas assim funciona a lei do céu a vida de Abraão é a evidência dessa lei eu chego agora ao final e eu quero dizer que a fé consiste em abandonar a perspectiva do homem escolhendo a perspectiva de Deus se optarmos por ver como o homem vê não poderemos receber o favor e a orientação de Deus o justo viverá pela fé o que significa viver pela fé significa abandonar a perspectiva do homem e escolher a perspectiva de Deus vivendo como a Bíblia ordena assim Deus nos abençoa e se responsabiliza por nossa vida é certo que ao nos decidir pelo ponto de vista divino enfrentaremos uma luta interior devemos portanto superá-la você sabe como Deus vê a terra e o homem Deus vê a história do homem como um assunto de julgamento imitente a história do homem está chegando ao seu final a vida do homem é como uma neblina que aparece num momento e logo se desvanece ele é como uma erva e sua glória como a flor do campo quem vacila com isso é Nécio o nosso interesse deve estar na eternidade a vida eterna é mais importante que a vida passageira essa filosofia de vida permitirá que a pessoa viva a vida transitória de maneira muito mais significativa as escrituras dizem da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez depois disso enfrentar o juízo Hebreus 9 27 a terra não permanecerá para sempre portanto temos de ver as coisas sob a perspectiva de Deus para isso devemos tomar uma difícil decisão sob que perspectiva você vê a vida os cristãos devem abandonar tudo o que é humano e aceitar a perspectiva de Deus esse é o único caminho porque Deus se responsabiliza por aquele que abandona o ponto de vista humano decide tomar o ponto de vista divino em nome de Jesus Deus te abençoe glória a Deus se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui no canal deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar compartilhe nas suas redes sociais compartilhe com seus contatos com as pessoas que você mais ama nos vemos nos próximos vídeos amém